Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, 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 ótimos Começando mais um SMS de Mook Mank aqui no canal Não esqueça de deixar o seu like, 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 like Se você quer que eu continue trazendo esse vídeo aqui pro canal, tá bom? Então, hoje, gente, é uma das minhas comidas favoritas Depois de pastel, eu não sei se eu prefiro churrasco ou pastel, não sei ainda Aqui tem picanha, que eu fiz picanha na frigideira com manteiga Pão de alho, a Sprite, a famosa Aqui tem uma porçãozinha de arroz Ó, posso focar pra vocês verem Porque como é branco, ele meio que estoura, né? E aqui tem molho de alho que a minha mãe fez Então é isso, gente, vamos comer Porque senão vai esfriar tudo aqui, né? Vamos lá Deixa eu primeiro pegar esse aqui Essa picanha é maravilhosa Gente, assim eu como a gordura da picanha Quando é na churrasqueira Agora aqui, assim, na frigideira, não sei como vai ficar Eu não sei como que eu vou pegar o arroz Maravilhoso Maravilhoso Vai o pão de alho aí Pão de alho no molho de alho O pessoal, acho legal Mas medicando Mas chegamos E o que vamosols Alho Tchau, tchau! Desculpa aos veganos Que estão assistindo esse vídeo Ou não, né Ai, gente Olha o que eu tô fazendo Eu tô pegando com o dedo aqui Tô pôndo aqui com o dedo Porque é eu que vou comer esse arroz mesmo Nossa, que delícia Eu queria convidar todos vocês pra vir no churrasquinho aqui em casa Pena que não é possível Eu amo churrasco Eu tô pegando com o dedo aqui no churrasco Muito boa Gente, eu como arroz Porque eu gosto de arroz Eu como tudo com arroz Eu tô pegando com o dedo aqui no churrasco Eu tô pegando com o dedo aqui no churrasco Eu tô pegando com o dedo aqui no churrasco Eu tô pegando com o dedo aqui no churrasco Que delícia Mó paz, mó paz Nossa gente, olha isso aqui A perfeição A perfeição Eu admiro quem consegue ser vegano Porque eu não consigo A perfeição A perfeição A perfeição A perfeição A perfeição Eu coloco no molho A perfeição 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 Ai gente, tô cheia Só que não O que enche é o pão de alho Ani, a carne Eu tô aqui na gordurinha Porque tá gelada e tá dura Às vezes eu como Eu tô aqui na gordura Amém. Muito obrigado. Vou deixar um pedacinho de carne pra minha mãe, coitada. Sobrou mais lá pra fazer, mas não vai fazer porque já é tarde, né? Eu como bastante arroz, gente. Eu amo arroz. Que delícia. Gente, meu aparelho tá todo sujo de carne. Eu vou me despedir de vocês falando assim pra não aparecer as carnes no meu aparelho. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, relaxado e curtido o vídeo. É isso. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Bye! Bye! E aí E aí E aí E aí E aí